Fala galera do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido, super rápido pra mostrar essa linda maravilha aqui que é esse soprador, da Steel BR 420 né, eu comprei ele ontem, mês de maio aí tá, e eu vou fazer um teste nele daqui a pouco olha só como ele é belo, muito bonito ele é super leve, ele tem apenas 9kg e muitos sopradores aí, a maioria, né, eles tem em média aí de 11 a 13kg então é um soprador que realmente te ajuda muito na fadiga no final do dia pra você trabalhar você que já tá acostumado a trabalhar com jardinagem, com soprador nas costas você sabe muito bem o que eu tô falando o soprador é bem bacana, né, eu vou fazer um teste nele de potência tá, de autonomia em breve eu vou tá fazendo um segundo vídeo desse soprador bem bacana aí tá, e você que tá vendo aí esse vídeo aí, fica ligado no segundo vídeo que em breve, em breve, tá galera eu vou tá fazendo um segundo vídeo aí que você vai tá vendo aí no YouTube aí no meu canal se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, tá e seja muito bem-vindo aí, se você também quiser deixar um like, dislike, é contigo aí se quiser comentar alguma coisa, perguntar assim que eu puder, eu vou tá respondendo você, tá bom no próximo vídeo ficamos combinado assim vou falar sobre a potência dele, se ele é bom né, igual, igual as pessoas dizem e sobre o consumo e o consumo é muito importante né, se ele é muito beberrão que a gente fala e se ele é econômico e na próxima vez aí a gente estará falando sobre esse assunto aí valeu, até a próxima valeu, valeu